Salmo 5. Salmo de Davi para o Regente, com instrumentos de sopro. Senhor, escuta as minhas palavras, entende aquilo que estou meditando. Ouve a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a Ti eu oro. Senhor, pela manhã ouvirás minha voz, pela manhã apresentarei meu clamor a Ti e ficarei esperando. Porque Tu, não és Deus que tens prazer na maldade, contigo não habitará o mal. Os arrogantes não ficarão de pé diante dos Teus olhos. Tu odeias todos os praticantes de maldade. Tu destruirás aos que falam mentiras. O Senhor abomina ao homem sanguinário e enganador. Mas eu, pela grandeza de Tua bondade, entrarei em Tua casa. Adorarei inclinado para o templo de Tua santidade em temor a Ti. Senhor, guia-me em Tua justiça, por causa dos meus adversários. Prepara diante de mim o Teu caminho. Porque não há verdade na boca deles. Seu interior são meras destruições. A garganta deles é uma sepultura aberta. Com suas línguas elogiam falsamente. Declara os culpados, ó Deus, e que caiam de seus próprios conselhos. Expulsa-os por causa da abundância de suas transgressões, porque eles se rebelaram contra Ti. Mas, se alegrem todos os que confiam em Ti. Clamai de alegria para sempre, porque Tu os proteges, e fiquem contentes em Ti, aqueles que amam o Teu nome. Porque Tu, Senhor, abençoarás ao justo, como com o escudo, Tu rodearás com Tua bondade.